Denúncia! Lula teria 250 milhões de euros no Banco do Vaticano. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo que você está ouvindo. São 249 milhões de euros que está sendo denunciado que o Lula tem lá no Banco do Vaticano. E essa denúncia apareceu com este ácono que está aqui atrás, o nome dele está ali em cima, justamente no programa Arroia com Roxane. Daqui a pouco eu vou colocar para você o trecho que ele fala do Lula. Mas, na verdade, se for no canal dela, este diácono está denunciando todos esses ditadores, esse pessoal de esquerda aqui da América Latina, que estão com o dinheiro enfiado lá no Banco do Vaticano. E isso explica por que você não vê foto do Francisco com o Bolsonaro, mas vê com o Lula, com a Dilma, vê com o Evo Morales, que é da Bolívia, aquele do Crucifixo em forma de foice e martelo, vê com o Maduro. Inclusive, tem outra denúncia que o Maduro também tem dinheiro da Venezuela enfiado no Banco do Vaticano. Isso também explicaria por que é que ele não é criticado pelo Vaticano. 249 milhões de euros é mais de um bilhão de reais. É mais de um bilhão de reais. Não é brincadeira. É dinheiro para caramba que não acaba mais, gente. Assista. Eu vou colocar aqui só um pedacinho para você no final agora, para você ver aqui do Lula. Mas assista inteiro, se tiver curiosidade. Lá no canal dela, você vai ver, é mais de uma hora de entrevista que ela fez com o Diácono. E tem uma lista, gente. São páginas e páginas do quanto cada um desses ditadores, desses líderes comunistas, tem enfiados no Banco do Vaticano. Então, Bolsonaro, se isso tudo for verdade, meu caro, é por isso que você não recebe cartinha do Papa quando você é operado, nem a benção do Francisco, tá bom? Então, matamos a charada, tá? Tem que fazer um depósito lá, pelo menos, sei lá, de 249 milhões. Talvez aí você receba um monte de cartinha. Mas, por enquanto, está complicado. Porque, sabe, né, Bolsonaro? Você é honesto, você não quer roubar o Brasil, você é um cara que quer levar o negócio a certo, está levantando o Brasil. O Petrobras estava dando prejuízo, está dando lucro agora, porque você não está desviando dinheiro e por aí vai. A economia está melhorando muito. Então, aí, né, Bolsonaro, fica difícil, né, meu filho? Mas eu prefiro o nosso presidente assim, gente. Estou brincando, mas eu prefiro o nosso presidente assim, honesto, decente e digno, do que gente que desvia dinheiro. Essas são as denúncias que saíram no programa Arrola com Roxane. Acho que todo mundo tem o direito de saber da denúncia, né? E não adianta ficar aí cheando, xingando e tudo mais, dizendo que... Porque a entrevista vai passar para você agora aí, veja. E quanto tem no Vaticano Lula? Lula da Silva... E de Lula... Bachelet tem 206 milhões. Lula, Lula, Lula... Lula da Silva, 249 milhões. Bom, gente, a gente ri para não chorar, né? Porque, na verdade, é tudo muito sério. Até ia colocar aquele meme que a turma põe. Ah, agora entendi. Agora essas peças se encaixaram. Aquele robozinho que fala isso, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Tem um pessoal de vídeo que adora colocar isso daí, né? Ia colocar aquele outro também. Eu tô louco. Você acha que eu tô louco? E o cara pega o porrete, bá, bá, bá. O Borghete lá, né? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Então, gente, são essas coisas que a gente precisa observar porque realmente vai fazendo sentido. A gente começa a entender o porquê que está... Esse pessoal de esquerda nunca é por amizade, nunca é por fidelidade. É só dinheiro e corrupção, gente. É só dinheiro e corrupção sempre. Eu espero que depois dessa denúncia a nossa Polícia Federal façam uma investigação junto com a Interpol, tá certo? Que eles têm, a nossa Polícia Federal tem convênio, o governo tem convênio com a Interpol e junto com a CIA pra apurar essas denúncias sérias. E se realmente for verdade, gente, cabe mais um processo ainda contra o nosso ex-presidente e contra todos os envolvidos com isso. E cabe aí um pedido de devolução, de repatriamento desse dinheiro para os cofres públicos. Porque, se isso é verdade, explica pra mim como é que um presidente tem 249 milhões pra colocar no Banco do Vaticano. A pessoa não ganha isso. Se ganha aí quanto por mês? 15, 20, 30 mil por mês? Ele não consegue juntar isso daí em 8 anos de mandato, nem a pau. Então, é preciso investigar. Atenção, Polícia Federal, vamos investigar a fundo, pedindo aí a Interpol e a CIA ajuda pra que a gente consiga descobrir essa evasão de divisa e outras. Cada denúncia tem que ser apurada. Se não for verdade, bom, a gente volta aqui e fala, gente, olha, foi investigado, a Polícia Federal descobriu que não era verdade. Mas, gente, se é verdade, dizem que onde tem fumaça tem fogo, né? O pessoal da esquerda adora falar isso aí, né? Então, se é verdade, aí os culpados têm que ser devidamente punidos. É isso aí, paz e bem.